Olá, tudo bem? Hoje Mais TV apresenta uma série de entrevistas com candidatos a deputado federal e a deputado estadual pelo estado de Mato Grosso do Sul. E hoje o nosso convidado é o Idevaldo Claudino. Ele tem 53 anos, é treslagoense. O Idevaldo é bacharel em Direito e ex-vereador aqui em Três Lagoas. Ele é filiado ao MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Seja bem-vindo, candidato. Muito obrigado pelo convite. Eu faço agradecimento especial ao Grupo Agita de Comunicação. Obrigado mesmo. Candidato, nós temos algumas regras que foram seguidas por todos os candidatos que passaram aqui pelos estúdios do Hoje Mais TV. O senhor tem dez minutos de entrevista. Destes dez minutos, nove são dedicados ao senhor responder perguntas que foram desenvolvidas pelos jornalistas aqui do Grupo Agita. Após esses nove minutos, o nosso cronômetro para e o senhor tem mais um minuto para as suas considerações finais. Tudo bem? Tudo bem. Então, a partir de agora, cronômetro na tela e o candidato vai começar a responder as perguntas que foram desenvolvidas pelos jornalistas do Grupo Agita. Quem é o Idevaldo Claudino? Eu, como eu falei, eu quero agradecer a oportunidade. Eu sou o Idevaldo Claudino, eu sou formado em Direito, sou formado em Administração de Empresas, com ênfase no agronegócio e na gestão pública. Eu fui vereador por dois mandatos aqui em Três Lagoas, sou casado com a Adriana, nós temos duas filhas e tenho como meta principal a defesa dos princípios da família, os princípios cristãos e os princípios do trabalho. Sem alongar muito, é isso que nós queremos fazer. Nós queremos, aproveito a oportunidade para pedir o seu voto para Idevaldo Claudino, deputado federal, o meu número é o 1588 e eleito, a minha contrapartida, o meu objetivo, a minha, não é promessa, mas é um compromisso, nós vamos trabalhar muito para o Mato Grosso do Sul, principalmente para Três Lagoas e toda a nossa região aqui do Bolsão do Sul, Mato Grosso do Sul, a região da Costa Leste. Candidato, por que que o senhor decidiu participar de uma campanha para deputado federal? Lá no processo eleitoral, lá um ano atrás mais ou menos, quando surgiu a oportunidade de nos filiar para sair candidato a deputado, na época era estadual, mas devido ao grande número de candidatos a deputado estadual e um pequeno número de federal, nós decidimos ir para federal até porque Três Lagoas, em torno de 40 anos, que não tem um deputado federal representando Três Lagoas e toda essa nossa região aqui da Costa Leste. Foi justamente aí que eu, conversando com a minha esposa, com a minha família, nós decidimos sair a deputado federal baseado até em pedidos de empresários, de amigos aqui de Três Lagoas, porque Três Lagoas e toda essa nossa região necessita de um deputado federal. Três Lagoas precisa de um deputado federal. Aí eu faço um lembrete. Os atuais deputados federais, os atuais, eles são de Dourados e de Campo Grande. Eles elegem os seus deputados e a nossa região sempre ficando para trás. E os grandes recursos, ele não vem para Três Lagoas. As emendas parlamentares, os grandes recursos federais. Então, eleito deputado federal, essa é a nossa meta, de trabalhar em cima disso, desses grandes recursos, representar Três Lagoas, representar a nossa gente, para trabalhar em cima disso e buscar esses recursos para a nossa região. Foi isso. Candidato, muitos partidos políticos envolvidos em escândalos e esses escândalos, de alguma forma, afetam a política e as candidaturas. na sua opinião, a sua candidatura, ela é comprometida devido a tantos escândalos políticos? Não. Eu, como sou formado em Direito, administração de empresas, a gente cumpre na linha a retidão, principalmente nas leis. E cada um na sua. Quem tem problema com a justiça, quem se atreva com a justiça. Então, a gente pauta, como eu disse aqui no início, nos princípios da família, os princípios, os bons princípios, entre eles, da retidão e cumprir as leis. Porque sai o forno das leis e você vai responder. Então, não é o meu caso e, como a gente diz na área do Direito, segue nessa linha do Direito e você não terá problema com ele. Candidato, como está sendo financiada a sua campanha? Não tenho financiamento. Não tenho. Estou fazendo a nossa campanha no peito, na raça e aproveito a oportunidade para agradecer os internautas, os meus amigos, a nossa população, que todas as pesquisas que estão saindo aqui, principalmente em Três Lagoas, nós estamos, vou falar dessa maneira, humildemente, liderando as pesquisas. Nunca tive isso, até então, como vereador, nós nunca lideramos pesquisa e agora a gente está liderando todas as pesquisas que saem aqui para deputado federal e no Facebook, nas enquetes que são feitas, nós estamos liderando essas pesquisas. Então, estamos com o nosso trabalho no peito e na raça e estão colhendo resultados disso e na região, principalmente. A partir do momento que nós estamos divulgando que nós somos candidato, e aí eu chamo a atenção, Daiano, porque quando nós nos lançamos candidato a deputado federal, nós puxamos a bandeira que somos de Três Lagoas, somos da região e a região está entendendo isso. Então, nós, e muitos nos ligam querendo conversar conosco porque nós somos da região, as cidades vizinhas, por exemplo. Nos ligam, nós estamos indo em várias reuniões e estamos defendendo essa bandeira por Três Lagoas e toda a nossa região. Então, não temos essa participação de financiamento de campanha de jeito nenhum. Nós estamos fazendo no peito e na raça e fazendo com nossos amigos, a colaboração, compartilhando pelas mídias sociais, pelos Facebook, entre eles, aproveitando essa amizade que a gente tem e estamos fazendo esse compartilhamento. No caso do senhor ser eleito, qual será a sua primeira proposta ou a sua primeira... Sim, o trabalho nosso. O seu primeiro trabalho. Olha, eu quero chamar a atenção dos nossos amigos, né, que lá em 2015 nós conseguimos pela Câmara Municipal um trabalho, assim, profícuo, um trabalho com bastante galinhardia, nós conseguimos fazer com que Três Lagoas fosse reconhecida como sede fiscal da usina hidrelétrica de Jupiá e, consequentemente, em Selvíria. E a partir daí, reconhecida como sede fiscal, Três Lagoas já está apta a fazer vários tipos de... Por exemplo, tem um acordo com a SESP, que está em decorrência agora, e Três Lagoas e os municípios da barranca do Rio Paraná já estão recebendo uma fatia grande de recursos. Estou citando isso porque foi um trabalho como vereador e hoje é realidade. O nosso município é sede fiscal. Ninguém contesta isso. E lá atrás, ninguém acreditava nisso. Lá atrás, as pessoas falavam, o Idevaldo Claudino vai dar conta disso? Mas eu tinha comigo a Constituição da República Federativa do Brasil e lá está. As obrigações da União, as obrigações do Estado e dos municípios. Então, essa Constituição, ela nos deu esse parâmetro e conquistamos. Mas o que nós queremos destacar, que nós vamos fazer para contribuir com Três Lagoas, com toda a nossa região, contribuir com o nosso trabalho, nós vamos manter aqui em Três Lagoas um escritório de representação. Porque aí, Daiana, eu quero ouvir você. Você tem uma reivindicação? Você vai lá no nosso escritório. Vamos te receber, você, os nossos ouvintes, receber a nossa gente, a nossa população, que tem reivindicações para fazer e às vezes não é atendido. Então, nós queremos dar voz e vez aos nossos amigos para que no nosso escritório a gente colha essas reivindicações e vamos ajudá-los. Tanto nós eleitos deputados federais, mas vamos atender as suas reivindicações. A nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Essa é uma das principais notícias que eu queria deixar com você, mas não é uma promessa, é um compromisso meu. Nós vamos fazer isso. O senhor sabe que para ser eleito deputado federal, o número de votos é bastante expressivo. Sim. Como que o senhor está trabalhando para conquistar esses votos? Trabalhando muito. Nós estamos andando muito em Três Lagoas e na nossa região, andando muito, trabalhando e pedindo para as pessoas. Realmente. Aí eu quero chamar de novo a atenção na sua pergunta, uma excelente pergunta que ajuda a esclarecer. Meus amigos, existem oito deputados federais. Dos oito deputados, eles são, como eu já disse, de Campo Grande e de Dourados. O MDB faz um deputado federal. E desse um, há três pessoas brigando diretamente por esta vaga. Sendo um, a pessoa de Dourados, da Grande Dourados, uma de Campo Grande, e a outra, e de Valdo Claudino, aqui da região de Três Lagoas e do Bolsão Sul-Mantogrossense. Então, a nossa chance é real. É ao contrário das outras coligações. Tem aqueles campeões de votos, lá em Campo Grande e Dourados. Então, não querer falar dos outros candidatos que estão trabalhando aqui em Três Lagoas, por exemplo, que vai servir de votos para os outros. Mas nós temos chances reais. Se Três Lagoas fechar comigo, no meu caso, que tem a maior chance de dar nesses três nomes em disputa, vamos ganhar as eleições. Candidato, ainda temos alguns segundos para terminar o seu tempo. Ou não? Não. O seu tempo já encerrou. Então, o senhor tem agora mais um minuto para as suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade. Me coloco à disposição. Vamos trabalhar muito. Peço seu voto. Vote Idevaldo Claudino. Meu número é 1588. E vocês podem esperar de mim. Muito trabalho. Vamos ganhar as eleições e fazer uma representação de trabalho para Três Lagoas, toda a nossa região e o Mato Grosso do Sul. Vote Idevaldo Claudino, 1588. Gente, vamos junto. Contem comigo mesmo, porque Três Lagoas tem que avançar muito. Temos muitas coisas a conquistar. E essa foi a entrevista com o candidato a deputado federal, Idevaldo Claudino, que participa pelo MDB. Candidato, nós agradecemos a sua participação aqui no Hoje Mais TV. E desejamos, senhor, uma boa sorte nas urnas. Obrigado, Leandro. Obrigado mesmo. Estamos sempre à disposição. Esta entrevista está disponível no site www.ogemais.com.br, no YouTube do Hoje Mais e no Facebook também. Esta entrevista e todas as outras já estão disponíveis e você pode acompanhar. E nós agradecemos a você que nos acompanha, que está conosco desde a primeira entrevista. Outras entrevistas ainda virão. E nós agradecemos você. Nosso muito obrigado e até a próxima. E aí